O que é isso que já tens de pouco cuidado? O que é isso que é churro? Está apanhado, está apanhado. Está apanhado, está apanhado. É na boa, eu vou falar, se eu tirar isso é uma churro. Ah, um churro! É um churro! Já me iam te insultar os ingleses. Os ingleses. Os amorzinhos. Começar com os ingleses. Depois vamos fazer mais alguma coisinha, hein? Os gajos canegos. Cada vez que apanha um homem é lindo. Estéreo. Estéreo. Olha aqui, olha aqui. Ah, isso já. Fotografia! Eu e tu. Fica! Eu e já sei... Fica! 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 FIC! É muito bom. Lone street. The London Collar! London! I... so very much alright. Bola drank. Very good food. Where are you from, dude? Hey! I... I gotta... Gotta know! By the way... Uh... Give it... I say... I say... I... I... Bosh! Come in.. Allые!!! A no quero... Seus estemos no reいor, OK! Oh, да! No... то,��ко. Joglota Pila A Donk A Donk A Donk Vila Tranga Raya Vila Tranga Alala Pecho A Hora No Elange